O Eco Skin Wash é a mais nova revolução na limpeza e proteção das mãos. Desenvolvido com tecnologia norte-americana, ele dispensa o uso de água. Isso mesmo, não precisa enxaguar e nem secar as mãos. Isso significa economia e sustentabilidade para você, sua empresa e o planeta. O Eco Skin Wash não contém álcool e pode ser usado em qualquer tipo de pele, até as mais sensíveis. É a solução ideal para hotéis, residências, restaurantes, aeroportos, shoppings, parques, estações, escolas, universidades, farmácias, hospitais e mesmo para o uso no seu dia a dia. Se comparado com o método tradicional de lavagem das mãos, o Eco Skin Wash se torna imbatível, pois 3 ml é suficiente para a limpeza total. Enquanto que com água e sabonete, o processo é mais caro e complexo. Imagine a quantidade de recursos economizados, além de poupar o meio ambiente de um volume enorme de resíduos. O Eco Skin Wash já foi testado e aprovado pelas empresas mais exigentes do mundo, como a NASA e o Exército dos Estados Unidos, que utilizam a tecnologia há mais de 20 anos. Eco Skin Wash é inovação, sustentabilidade e economia.